Vai, 1, 2, 3... Ô, Gusto, vou gravar aqui! Nossa! Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu na área e desta vez eu estou aqui novamente no GTA V Online pra trazer a vocês um mapa que deve ser muito, mas muito louco Que se chama BMX Prison Run Porém, desta vez eu estou aqui com duas presenças ilustres aqui no canal Mano, um não é, mas o outro é um cara que nunca apareceu aqui Então eu vou pedir pra ele se apresentar primeiro aí, então fala aí É um cara que tem os aviões mais famosos do Brasil que passa nos vídeos dele, é muito lindo Fala aí, cara! Todos do meu pai esses aviões Fala aí, galera! Beleza! Biloto, fã, mais um vídeo aqui do Zio fazendo uma presença com ele Na verdade ele apareceu várias vezes no meu canal Só que, porém, ele é meio malo, assim, nunca me convidou pra aparecer no canal dele Meta um pau nele mesmo Não Também estou contra o malo aí, Eligio Olivero Fala aí, Eligio! Aí, pessoal, aqui quem fala é o Eligio, galera! Fiquei magoado com você, cara! Sério, mano? Você falou que eu sou ilustre Ah! Ah, peguei! Nossa! E eu tenho o primeiro! Mano! Caiu na cabecinha do Zio Que isso, Biloto, mano! Biloto meteu a roda traseira na minha cabeça, que isso, cara! Aquela carinha lá! Metendo sempre em você, lindamente! Ai, que delícia! Uuuuh! Quase caí! Cai, mas porque eu tive o checkpoint! Esse mapa aqui não é difícil, porque eu tive que colocar um mapa fácil, galera, porque tem dois noobs aqui participando, então... Você sabe como é, né? Aham! Ai! É o mestre! Você é prozor mesmo! Tira o último aqui! Se eu tivesse na minha outra conta zoada, eu ia estar perdendo certeza, porque eu estou com bastante resistência nesse personagem! Falou, Biloto! Vou te passar agora! Fica vendo, molecote! Tô vendo, bastante! Tô vendo, bastante! Com essa bandeira aí de Portugal... Ai, caceta! Ai, mano, errei também! Putz! Errei, putz! Segura essa! A vingança! A vingança nunca é plena, mata alma e envenena! Não! Ah, mano, que isso, cacetou ali! Vingança! Aê, peguei! Nossa, meu cara ficou bem amassado ali! A gente tá aqui nas prisões do The Walking Dead! The Walking Dead? Inclusive, eu tô vício! Mano, The Walking Dead é foda demais! Quem não assistiu, pega e assiste, porque é muito louco! Você vicia! Tipo, eu tô tentando convencer meu pai, porque meu pai não gosta de coisas, tipo, sobrenaturais, assim... Não, mas... Aí eu fiquei, putz, será que a série é legal mesmo? Será que não sei o quê? Mano, top, top, galera, sério! Até meu avô assiste, cara! São 500 mil episódios, mas vale muito a pena! Vale a pena! Depois que você tá chegando nos últimos, você fica até meio triste, porque você sabe que tá acabando! Nossa, eu fiquei assim no Breaking Bad, cara! Que isso! Mano, tipo, é uma situação triste! Eu tô chegando no episódio final do One Piece, aí tem que ficar esperando uma semana pra não sair episódio novo! Não, mas eu tô falando de série boa! Meu Deus, hein! Pra vocês verem, ó! Ó, quem é fã de One Piece vai lá no canal do Beloto xingar ele! Ah, não, galera, desnecessário isso aí! Não, mas tipo, você que não curte anime, eu entendo, mas quem curte tá ligado que One Piece é um anime muito foda! É, vai ficar só juntar com ele lá! Eu assisti o Death Note, mas não rolou! Então, Death Note vai assistir um episódio! É! Então eu não posso criticar! Eu não curto muito, cara! Porque eu tenho traumas de pessoas que gostam de anime! Aham! Na minha escola todo mundo gostava de anime, cara! E era um pessoal meio estranho, assim, sabe? Você pensou que era modinha? Ou não? Não, não! É que tipo assim, era um pessoal muito estranho! Aham! E eu sempre achei meio bizarro! Na minha escola, cara! Na minha escola era um pessoal, tipo, bem... Bem estranho, assim! Sabe o pessoal de tomar sangue, véi? Cê é louco! Cê é louco! Cê é, véi! Ô, era bizarro, véi! Não, é tipo aquelas minas lá! Ai, me traiu! Vou cortar meus pulsos! É, era nesse naipe, véi! Cê é louco! Isso aí é emo, né, cara? Não, não! Era otaku! Então, ó, tipo... Eu posso falar que eu sou otaku quando eu curto bastante anime e mangá, não é? Ah, bom! Sei lá! A gente tá entrando em cada assunto neste vídeo! É! A gente vai tomar muito dislike nesse vídeo, certinho! Vai vir, tipo, uma galera que curte uma coisa, a outra... Vai juntar todo mundo e vai querer dar dislike no vídeo! Vai vir a galera que se corta ou falar mal! Uh! Ah, velho! Brinca que é cosplay de otário! Vamos fazer aqueles bonecos de voodô, tá ligado? Não, mentira, mas... Vocês não sabem, mas o Belota, ele faz cosplay na BGS escondida! Faço! Cosplay de otário mesmo, de babaca! Olha quem terminou! Ah, haha, hahaha! Huê, 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 huê! O Zé é hack, cara! Wiggle, wiggle, wiggle! Elijah vai tomar a ENC! Não! Observa o pai jogando aqui! É que, é que é o seguinte, tipo... Deixa eu contar pra galera, o Elijah é a primeira vez que... Praticamente, é a primeira vez que ele fala com o Belota e a gente já vai gravar! Então, Elijah ta tipo com o Tobin, assim, na mão, assim! Ele tá com vergonha, né? É normal! O Tobin tá gelado! congelou a merda só deixou fazer um adendo nossa mulher que a cabeçada tem o pessoal que acha que é sei lá não vou falar com o beloto porque ele é muito famosinho nosso canal dele é grande mano eu sou suave velho fala com todo mundo tipo um pensamento que a galera que tem canal pequeno é esse mano o xc entrou dentro do bagulho é como é que ele o o veloto vai tomar esse seguro ele se vê lá caramba o elizio mandou o elizio chegou chegando caramba velho a financeiro foi o motivo caramba tudo bem eu não me importo e ele é igual aquela música chega chegando beijo na Careta vai dar tempo vai dar tempo vai vai que eu sou a dor não pelo sei que ele é moleque caramba mano muito louco curti demais gravar com vocês dois então a galera curtir galera comentem que você achar deve ter feito um grupo que foi dora demais então não se esqueçam do que eu sei do E se vocês quiserem falar alguma coisa, suas considerações finais aí, ó. É tudo for fun aqui, tudo for fun, não me lembro, eu nem ligo mano, os caras não viram pra você perder o bilhão. Não, exatamente, tudo for fun, aqui é importante só se divertir, vamos dar até um like aqui, ó. Três likes pela ANC do Veloto. É, vocês gostaram, né, vocês gostaram, né. No cozinho, no co... Então galera, ficando por aqui, valeu, falou, até mais e fui! Falou! Uhul!